Capítulo 14 do Livro de Josué Estas são as heranças que os filhos de Israel receberam na terra de Canaã, que lhes deram por herança ao sacerdote Eliezer e Josué, filho de Num, com os chefes de família das tribos dos filhos de Israel. Foi por sorte que receberam sua herança, conforme Yavé havia ordenado por intermédio de Moisés para nove tribos e meia. Já lhes havia dado herança a duas tribos e meia do outro lado do Jordão, mas os levitas não havia dado herança entre eles. Os filhos de José, porém, formavam duas tribos, Manassés e Efraim, e não se deu na terra parte alguma aos levitas, senão cidades para nelas habitarem com as pastagens para seu gado e para sua manutenção. Os filhos de Israel fizeram conforme Yavé havia ordenado a Moisés, dividiram a terra. Os filhos de Judá vieram ter com Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jephoné, o Seneseu, lhe disse, Bem sabes o que Yavé disse a Moisés, homem de Deus, a meu e a teu respeito, em Cádiz Barne. Eu tinha quarenta anos quando Moisés, servo de Yavé, me enviou de Cádiz Barne para espionar a terra, e eu lhe fiz um relato sincero, mas os irmãos que haviam subido comigo desencorajaram o povo, ao passo que eu obedeci perfeitamente a Yavé, meu Deus. Naquele dia Moisés fez este juramento, certamente a terra em que pisou o teu pé te pertencerá por herança, e a ti e aos teus descendentes para sempre, porque obedecestes perfeitamente a Yavé, meu Deus. Desde então Yavé me guardou com vida segundo sua promessa. Faz quarenta e cinco anos que Yavé fez essa declaração a Moisés, quando Israel andava pelo deserto, e eis que agora estou com oitenta e cinco anos. Estou tão robusto hoje como no dia em que Moisés me confiou essa missão. Minha força de hoje é como a minha força de então. Para combater, para ir e vir. Agora, pois, que se me dê esta montanha, de que me falou Moisés naquele dia. Ouviste naquele dia que lá estavam os Enassim, as grandes cidades fortificadas. Porém, se Yavé está comigo, eu os expulsarei como disse Yavé. Josué abençoou Caleb, filho de Jefoné, e lhe deu Hebron por herança. Assim, Hebron permaneceu até hoje como herança de Caleb, filho de Jefoné, o Seneseu, porque seguiu o sem desfalecimento Yavé, Deus de Israel. Outrora, o nome de Hebron era Cariat Arb. Arb era o maior homem entre os Enassins, e a terra descansou da guerra.